Boa noite, meu nome é Rogério, eu sou desenvolvedor aqui na BlueSoft e hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre SVG, por que ele é simples, por que ele é valioso e por que ele é gratificante trabalhar com ele. Obviamente SVG significa outra coisa, né? Scalable Vector Graphics, ou seja, o que é o SVG? Ele é uma marcação em XML que a gente consegue utilizar nas nossas páginas para criar gráficos bidimensionais, ou seja, em uma visão 2D, no plano cartesiano. A ideia do SVG é você conseguir escrever algumas tags na sua página e com isso obter um resultado vetorial. A gente vai entender o que é esse vetorial. Tá, mas por que eu deveria usar o SVG? O que me motiva a usar o SVG? Primeiro que você consegue criar desenhos coloridos e detalhados. Com SVG, como você está trabalhando com vetores, você consegue dar mais detalhe e em uma expansão de imagem você não perde esse detalhe e você consegue trabalhar com várias cores diferentes. Se você está trabalhando com uma fonte, por exemplo, para usar uma iconografia ou um logo, você acaba sendo obrigado a usar uma cor só. No SVG não tem isso. Você pode definir cada pedaço do seu desenho de uma cor. Ele é interativo e você consegue estilizar ele com o CSS. Então você que tem conhecimento de CSS, consegue fazer animação, já sabe colocar umas cores lá no CSS, no SVG você já consegue fazer isso. Você consegue ir lá e definir alguns detalhezinhos no seu CSS. Você não precisa aprender a fazer um SVG. Você pode passar para o seu designer lá, ele faz o SVG e você vai lá e só coloca uma animaçãozinha que você já sabe de CSS. Ele também é responsivo. Hoje a gente está trabalhando com mobile, então é muito bom que você tenha já uma ferramenta que já te entrega a responsabilidade. Então você consegue dentro do SVG já trabalhar com isso. Você consegue fazer animações avançadas dentro do SVG. Então além das coisas mais simples que você consegue fazer com o CSS, você consegue fazer coisas mais avançadas dentro da API do SVG que ele te proporciona. A gente consegue zipar ele, então a gente consegue usar gzip no nosso servidor, então a gente consegue entregar um SVG compactado para o usuário. e ele tem muita compatibilidade entre os browsers. O IE aceita muita coisa dele. Tem algumas APIs que não, mas a grande maioria dos browsers aceita SVG bem. Tá, em que eu não deveria usar o SVG? Porque, novamente, o SVG não é bala de prata. Não é para todos os cenários que ele serve. Quando a gente está trabalhando de imagens complexas, que tem muitos objetos distintos dentro dele, não vale a pena usar o SVG. Nesses casos, é mais interessante a gente usar o Canva. Os dois são voltados para trabalhar com elementos bidimensionais, só que o Canva, quando se trata de uma quantidade muito grande de objetos desenhados na tela, ele se sobressai na questão de desenhar, porque os dois têm que desenhar no browser. Só que o SVG, quando são poucos objetos, mas com muitos vetores, com muitas linhas, ele é melhor. Agora, se você tem muitos objetos, vale mais a pena você usar o Canvas. E, obviamente, se você está trabalhando com imagens não vetoriais. Uma fotografia, por exemplo, não é... Assim, fica inviável você vetorizar aquela fotografia. Fica inviável você desenhar o rosto de uma pessoa, por exemplo, trabalhando com vetores. Você até consegue fazer, mas você vai perder, tipo, sei lá, um mês da sua vida desenhando aquilo. Então, não vale a pena. Como que a gente pode usar o SVG na nossa página? A gente consegue usar como uma tag EMG. Então, a gente pode simplesmente ir lá, colocar uma tag e colocar o source do SVG. A gente consegue usar no background. Então, a gente declara no nosso CSS lá e define que o nosso background vai ser um SVG. A gente consegue embedar com o iframe, object embedded, como se fosse uma página qualquer. A gente consegue usar como data URI, aquela imagem em base 64, que a gente cola aquele código gigante na nossa página. A gente consegue fazer isso também. E o mais interessante é que a gente consegue usar o SVG inline. Então, a gente consegue pegar aquele XML que a gente criou, colar na nossa página e o browser vai renderizar aquilo. Sempre que você for fazer alguma coisa mais interessante com o SVG, você vai optar pelo inline, porque ele te entrega mais ferramentas. A gente vai ver isso aqui. Uma coisa que é interessante a gente entender quando a gente vai trabalhar com o SVG é o plano cartesiano. A gente viu lá na escola que tinha o eixo X, que tinha o eixo Y, e no browser ele funciona da mesma maneira. Então, sempre que a gente estiver falando no SVG, a gente vai ter um X e vai ter um Y para fazer alguma coisa. E aí a ideia é que ele sempre comece na extremidade superior, o ponto 00, e aí você vai na horizontal trabalhar no eixo X e na vertical no eixo Y. E aí você vai ajustar conforme a sua necessidade do que você quer desenhar. A estrutura mais básica do SVG é essa. Então, a gente tem uma abertura de tag SVG, e aí a gente declara a versão. Vocês podem ver que parece muito em XML, então a gente tem a versão e o namespace. Atualmente está na versão 1.1, mas o draft da 2.0 já está sendo realizado. A maioria dos browsers modernos, a gente não precisa declarar esses caras, porque eles já entendem. Mas se você tiver com algum receio em relação à compatibilidade, é interessante você declarar isso. Alguns elementos, vamos falar de elementos que o SVG proporciona. Um dos elementos básicos que o SVG tem é o Rect. Ele basicamente serve para desenhar um retângulo. Aí você consegue definir um X e um Y. E aí a gente entra naquele conceito que eu estava falando, o plano cartesiano. Então a gente define onde vai começar o retângulo, que é o nosso X, e o nosso Y, de onde ele vai começar. Esse ponto aqui é o ponto 2010. Então eu defini que o meu retângulo vai começar no ponto 2010, e aí eu dei um tamanho e uma largura para ele. E aí eu consegui desenhar um retângulo. Óbvio, se eu der um tamanho e uma largura igual, vai ser um quadrado. Então com o retângulo eu consigo fazer um quadrado. E aí a gente tem as propriedades Stroke, que basicamente é a borda que ele tem, e tem o fio, que é o preenchimento dele. Nesse caso eu optei por preencher ele de azul. Esse quadrado vermelho que vocês estão vendo em volta, foi um estilo que eu dei para mostrar onde é o campo de ação do SVG. Se vocês forem ver aqui em cima, eu dei uma largura de 500 e 200 para ele. Ou seja, o SVG tem todo esse espaço para trabalhar. Esse é o plano cartesiano que ele consegue ocupar na sua página. A gente tem o círculo também. Então a gente consegue desenhar um círculo de maneira simples. A gente define um CX e um CY. Esse CX, ele está dizendo aonde é o centro do círculo. Então eu estou dizendo que o centro do meu círculo, ele vai começar na posição 100 e na posição 100 do Y. Então esse ponto central aqui é onde eu estou definindo. E aí eu digo qual é o raio do meu círculo. Porque para a gente construir um círculo, a gente precisa de um raio. Então eu digo o tamanho do meu círculo vai ser definido pelo raio. Eu digo que é um raio de 40 e com isso ele consegue montar o círculo em volta do ponto central que eu defini. E aí de novo a gente tem o Stroke e o Fill, que é para definir a borda e a cor dele. A gente tem a elipse, que é muito parecida com o círculo. A diferença é que ela não tem só um raio. Ela tem um raio no eixo Y e um raio no eixo X. Que é para você conseguir fazer ele ficar maior ou menor. Se você optar por definir o raio no eixo X e no Y igual, vai ter um círculo comum. Então vale a pena você usar um círculo. A gente tem também a linha. Uma linha sempre é definida por dois pontos. Então a gente tem o X1 e Y1 e o X2 e Y2. Então eu digo onde a minha linha começa e onde a minha linha termina. Ali a gente tem o Stroke e a gente tem uma propriedade nova, que no caso da linha é obrigatória, que é o Stroke Widget. Ele basicamente diz a grossura da nossa linha. Se você definir uma linha e não sei qual é a grossura dela, o SVG vai entender que a sua linha não tem grossura. Então não vai aparecer nada no seu desenho. Então quando a gente estiver trabalhando com linhas, é importante definir a grossura dela. A gente também tem o Polyline, que basicamente é para desenhar linhas em sequência. De repente você quer fazer uma escada, por exemplo, e aí você vai precisar de várias linhas sequenciais. Então cada um daqueles points que a gente tem a propriedade ali, basicamente você está definindo um X e um Y. Um X e um Y. Então a gente define onde começa e o próximo ponto é onde vai dar a sequência. Então eu começo em 0, 40. X, 0, 40 e Y. E aí o próximo passo é eu ir para 40, 40. Então nesse caso eu desenhei uma linha reta. E aí o próximo passo é ir para 40, 80. Ou seja, eu desci no eixo Y. Então a gente consegue descer aqui na Polyline. E eu vou definindo isso até eu obter o resultado que eu espero. Novamente, como é uma linha, a gente tem que definir a grossura dela. A gente também tem o Polygon. A ideia dele é criar desenhos poligonais. Então a gente define os pontos, assim como no caso da linha, do Polyline. Só que o interessante dele é que ele vai autofechar o desenho para você. Porque polígonos são fechados, não existe polígono aberto. Então você define os pontos que você quer e ele vai concluir o desenho para você. Se você definir pontos que façam sentido, ele vai te dar um polígono que faça sentido. Se você simplesmente jogar pontos aleatórios lá, ele vai simplesmente montar uma coisa aleatória e vai fechar ela. A gente tem o Path. O Path é um dos recursos mais utilizados do SVG. Basicamente a ideia dele é você percorrer um caminho dizendo para onde você quer ir. Nesse caso, o Path é bem simples porque tem muitas propriedades que o Path aceita em relação à curvatura que você quer utilizar no seu desenho, se você quer usar uma linha reta, se você quer usar uma curva. Então é bem complexo trabalhar com ele. Nesse caso, a gente está usando aqui na propriedade D o mais simples dele. Então aquele M ali está dizendo que eu quero me mover até a posição 250-10. Basicamente eu alinhei o começo do meu triângulo no centro do meu SVG. Em seguida eu usei o L, que basicamente é para a gente desenhar uma linha. Então na sequência eu vou desenhando as linhas conforme eu quero. E se vocês observarem no final, eu tenho um Z. Aquele Z indica que o último ponto vai conectar com o ponto inicial. Então com esse simples traçado eu consigo desenhar um triângulo. Tem muitas propriedades que a gente consegue encaixar ali, só que leva muito tempo para você entender como usar elas. Outra coisa que é muito legal do SVG é a questão das animações. Então a gente pode usar as animações do CSS, que a gente já tem hoje, e a gente tem um conceito no SVG que é o SMU, que basicamente são as animações avançadas que a gente consegue incluir dentro do SVG. Eu vou mostrar para vocês aqui a questão que eu estava falando para vocês, que a gente tem aqui. Aqui eu tenho um logo da Disney, aqui qualquer, que ele já tem uma animação pronta. Então eu estou animando esse desenho aqui, esse arco que tem em volta, e eu estou animando também essa posição, esse castelo aqui. Aí eu vou pegar aqui e vou alterar o tamanho do meu browser, como se eu estivesse redimensionado em qualquer caso. Eu já configurei ele para quando ele for diminuindo, ele se adaptar ao que ele está acontecendo. Essa questão dele diminuir já é do SVG, só que eu quero que o comportamento dele mude conforme eu vou diminuindo. Então eu vou diminuir o meu browser, e ele vai sumir com a minha linha. E se já é um browser menor, não precisa da linha. Aí, de repente, o cara vai abrir o negócio no mobile lá, e não faz sentido ele ver esse castelo. Então tudo bem, a gente some com o castelo também, e aí a gente tem um logo que se adapta aonde o cara está abrindo aquele desenho. Então com isso a gente consegue criar logos que vão se adaptando, sem muito trabalho. A gente não precisa ter muito trabalho para criar isso. Aí, de repente, você fala assim, ah, nossa, ficou legal, mas eu acho que esse logo aí está muito chato, eu queria uma coisa mais animada. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, pegar o cara aqui, e alterar a animação dele. Se você for ver, isso aqui nada mais é do que o CSS que a gente tem hoje, do CSS3 de animação. Então eu vou colocar que eu quero uma cor red ali no meio para fazer um negócio diferente, e vou falar que eu quero uma animação mais rápida. Então eu quero ela em um segundo aqui. Quero fazer um negócio dinâmico aqui, bem louco. Quero fazer uma balada da Disney. E aí, cara, assim, você consegue criar uma balada da Disney sem muito trabalho. E aí o logo menorzinho ainda fica mais bonito. Então com isso a gente consegue criar animações muito personalizadas sem muito trabalho. A gente também tem o Smile, que ele é bem diferente do CSS que a gente está acostumado. Ele tem algumas propriedades que a gente vai embedar dentro do SVG. A propriedade mais comum que a gente tem é o Animate. Então a gente consegue, dentro do nosso SVG aqui que está definido, que eu criei aqui, dizer que eu tenho um Animate, e aí eu digo qual é o nome do atributo que eu quero animar e eu vou dizer para onde ele vai. E eu consigo dizer uma duração e eu consigo dizer um evento de callback. Então eu só quero animar essa estrela aqui quando eu clicar nela. Eu já defini aqui. Eu quero clicar nela e ela vai ser animada. E aqui a gente tem uma propriedade Free que basicamente serve para dizer eu quero que essa animação vá e fique valendo aquela animação. Eu não quero que ela volte para o início. Essa animação aqui que está definida é uma animação que é comumente conhecida como Path Morph. Que é o quê? A gente tem um Path que foi definido lá em cima que basicamente é o Path da estrela. Então eu peguei esse poligon aqui e defini como uma estrela. E aí eu vou querer que esse cara mude para um outro valor. Então eu vou pegar e vou alterar ele para esse valor aqui que eu defini no To. Então quando eu clicar aqui eu vou fazer um comportamento de um botão de confirmar. Por exemplo, eu clico aqui e ele muda para alguma coisa. Se eu for lá e tirar esse cara aqui, por exemplo, vou falar assim, ah, não quero o fio. Quando eu clicar na estrela ela volta para o estado original. É para isso que serve o fio. O nome da propriedade é o mesmo do preenchimento. Mas não é a mesma coisa. Essa é uma confusão que a gente costuma fazer. Apesar do nome ser o mesmo, não é igual. E a gente consegue também encadear animações. Se vocês forem ver aqui, além de eu colocar a transformação do caminho da minha estrela, eu coloquei uma cor que eu quero que ela seja disparada naquele momento. Então eu vou querer um red aqui, por exemplo. Aí eu quero que a minha estrela amarela vire um com uma confirmação vermelha. Ou qualquer outra coisa. Então eu posso colocar N animações aqui. E a grande vantagem de usar o Smile é que se eu jogar isso aqui dentro de um arquivo e embedar isso como imagem, essa animação está funcionando. Eu consigo tirar essa animação do CSS e colocar ela dentro de um arquivo. Então eu posso importar na minha página sem me preocupar com isso. Outra coisa que é legal que a gente tem também no SVG é que a gente consegue manipular ele com JS. Então, assim como o Canvas, eu consigo criar elementos SVG usando JavaScript. Então aqui a gente tem uma funçãozinha bem simples que cria um círculo. Basicamente ele cria um círculo lá no meu SVG. Cadê o elemento cycle aqui? Aqui, ele cria um elemento cycle aqui, define um CX, um CY e um R. E aí a posição do CX e do CY eu crio aleatoriamente. Então se a gente for ver o comportamento aqui, basicamente é criar círculos lá conforme eu vou clicando. Então eu consigo dinamicamente criar elementos SVG, fazer desenhos no meu SVG que eu já tenho na minha página. Só que isso é um pouco trabalhoso. Se vocês forem ver aqui, só para eu criar um círculo, eu tive que criar, sei lá, umas 10 linhas para fazer isso. Então a gente tem uma série de bibliotecas que ajudam a gente a manipular o SVG. A gente tem o D3, que é a mais conhecida, que ela é conhecida para usar gráficos. Só que ela também serve para manipulação de SVG. Então se você quiser um gráfico que se adapta ao seu computador, que você aumenta ele, diminui ele, que você vai trabalhar com uma questão vetorial, vale a pena você usar ela. A gente tem o Snap SVG e o GreenShock. Esses dois caras, eles têm muita coisa que também podem ser usadas como animação comum. Então vale a pena dar uma olhada neles. Tá, aí o pessoal fala assim, ah, mas cara, eu não sou designer, eu não sei desenhar, como que eu vou começar a trabalhar com SVG? Eu também não sou designer, sou desenvolvedor, não sei desenhar nada. Então a primeira coisa que eu normalmente faço é procurar SVGs na internet. Então a gente tem o Icomum, que tem vários ícones em SVG. A gente tem o SVG Cuts e tem esse alço SVG, que tem vários links que a gente consegue pegar SVGs gratuitos e prontos. E aí com aquela série de conhecimentos básicos que a gente tem, que a gente sabe que um poligon, que a gente consegue animar um SVG, a gente consegue fazer muita coisa. A gente também tem esses programas aqui, o Inkscape, que é gratuito, o Skitch Illustrator. O Illustrator é o mais utilizado, que você pode sim ir lá, abrir o seu SVG, criar um SVG na mão, se você tiver um certo conhecimento, se tiver um amigo que trabalha com isso. Então você consegue ir lá e facilitar a sua vida de alterar isso. Mas você não precisa fazer isso. Se você baixar um SVG da internet e abrir ele num TXT, você vai ver tudo que tem lá, os pontos, os planos cartesianos, e você consegue ir lá e ir ajustando. E aí se você sobe isso no seu navegador, você consegue dar um inspect lá, ir arrumando, ir modificando conforme a sua necessidade. Então assim, você não precisa conhecer de desenho para usar SVG. E é isso. Aplausos